Tá vendo essas duas mochilas aí? Bom, atenção mochileiro. Se quiser começar sua viagem barata aqui no Brasil, aeroporto de Guarulhos, tem um lugar onde as pessoas tomam café da manhã, principalmente a tripulação, e tudo é mais barato. O lugar é no TR, uma lanchonete da Infra Air. Dá uma olhada. Chama... Bom Senso Café. Ó, acabei de comprar o meu misto com suco. Aqui tem um café com croissant. Se você vai tomar um café normal e lá em cima, as taxas, os impostos são muito caras. Então um café de 8 poderia sair por 16 ou 20. Você já pode começar a economizar sua viagem. Seja uma dica do Giramundinho que tomou. Café é bom senso. Um grande abraço.